e aí pessoal beleza esse vídeo aqui é de manutenção mais uma dica aqui de defeito essa aqui é uma tv da oc essa tv ela chegou aqui parada né ela acendia o led mas não aparecia caracteres não dava função nenhuma aí eu fiz a atualização de software e depois que eu fiz a atualização ela ficou passando aquelas cores né do rgb verde azul verde azul vermelho e branco né tava essa sequência é o look e aqui eu vou mostrar como que faz o reset dessa tv aqui ó controle o controle remoto você vai apertar o menu eu vou tirar aqui ó colocar de novo menu um 999 e voltar aqui ó retorno aí você vai ter acesso a esse esse quadro aqui de função ó isso aqui é para manutenção só que tem que ter os parâmetros certo para você fazer né certas alterações aqui então não vai mexendo em qualquer lugar aqui depois vai ficar complicado né e aqui ó no botão aqui para baixo para cima né você vai alterando aqui as funções o nome inglês aí aqui tem a opção de atualização de software via usb né se você se a sua tv tiver lenta né se quiser fazer atualização com ela funcionando aí você pode fazer por aqui agora se ela não tiver funcionando você tem que segurar o botão do power mais o canal mais parece ao mesmo tempo e colocar a televisão na tomada né ligar a tomada que aí ela vai fazer atualização e aqui reiniciar o sistema e essa função aqui é o reset dessa televisão bom então se você clicar aqui em OK né que ela vai no meio aqui ó ela vai o resetar ó tá vendo a televisão agora acabou de ser resetado Aí o que você vai fazer? Ela não liga não Aí você vai ter que ligar de novo Ela não liga sozinha Aí você vai e aperta o botão do power Que ela vai ligar novamente Aqui a TV agora voltou Para a configuração zerada Então você vai ter que fazer tudo novamente Aqui eu vou cortar essa parte Porque vai demorar um pouco Daqui a pouco eu volto aqui Com os canais sintonizados Aí a TV voltou a funcionar normalmente Até que os canais sintonizados Então fica aí pessoal Essa dica de defeito Se gostou dá um like no vídeo Se inscreva no canal E até o próximo vídeo Valeu Valeu E até o próximo vídeo